Artista é quem vê o sol raiar já no caminho de trabalho. É quem se equilibra no trem lotado, sofre com o CC do cara ao lado e a mão boba na bunda. Artista é quem sorri elegantemente da piada do chefe enquanto os puxa-sacos gargalham. É quem aguenta a festa de criança só porque vai ter cerveja. Artista é quem faz mágica com o salário, principalmente o truque do desaparecimento. Artista é quem mesmo na pior nunca tá sozinho. Artista é ser brasileiro. E o lugar de todos é o Canal Brasil.